Ó, ó, seguinte, peraí, melhor, vídeo novo, Rainbow Six, tá edição zoeira, tá, do jeito que muitos, muitos gostam, eu editei assim, é um jogo, editei, editei, tá maneiro, algumas partes vai parecer que minha voz tá com atraso, realmente tá com atraso, mas não é erro de edição, é, eu acho que o microfone não, a câmera com o microfone não capturou bem o bagulho aqui, e ficou um pouco desincronizado, mas tá lá no final do, mais lá no final do vídeo, tá mais ou menos assim, eu acho que não dá nem pra perceber muito, o vídeo tá maneiro, fica com o vídeo, acho que vocês vão gostar, e é nóis. Só fala, eles só falam de o que, eles só falam de o que, tainha, vinho, e muito sexo, mas ele esquece do principal, né, diversão, é, ué, eu sou ruim, mas eu assumo, entendeu que eu sou ruim, ah, eu, 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 quando eu mato, eu fico falando que eu tô jogando pra caralho, porque, tipo, eu sou ruim pra caralho, aí eu fico jogando, quando eu jogo bem, eu tenho que sair gritando, ó, doido, ó, mas eu, eu falei até isso, eu sei que uma pessoa fala de um ano, e quando a pessoa fala, porque ela gosta de disputar, Ué, ela é tão ruim que já dormiu. No, seu. Cuidado aí, linda, quiser, no lado esquerdo, tá? Ha, 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 chupa dele. Coré, viado, ô, 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 Leo. Pois não. Para com essa porra aí. A gente precisa de vocês, cara, para, para, para. É, o Leo que me matando aqui. O cara detectado lá fora. Ele tá do outro lado, não caça. É, esse cara que tá saindo, eu vou lá roxar em cima deles. Caralho, não matei o cara Eu sou muito ruim Na moral, tem cara mais ruim que eu não, velho Ixi, sobrou sua lindeza? Sim Em cima, em cima, em cima Tá bom, a lindeza representou aí, sobrevivendo Eita, cruzão Não Ai, quebrei a Ash que come, feliz da vida Deixa, 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 Igor, deixa Ela tá aqui, ó, ela já morri agora É o barba nega Ali, ali, ali É o cara, é o cara do Ele tá de, com aquele negócio que tem um bagulho na frente Entendi, entendi, entendi É o agente novo, é o agente novo, é o agente novo Fica, fica, o tempo é novo É aí mesmo, é aí mesmo Não, ele tá lá em cima, ele tá lá em cima É, eu fui luchar em cima dele, só que eu vejo muito tiro Olha ali, ai, ai, quase, 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 quase Eu vou ficar com medo do barulhinho dele Achei um buraco aqui, maluquinho Aqui mesmo eu vou ficar Caralho, como é que esse cara me matou aqui? Não acredito, velho Nossa, velho Nossa, velho Ó, distance, fica quietinho aí Ó o drone Caralho, não tem mira não, distance Aguenta, 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 aguenta O tempo é nosso, fica quietinho É, tá quietinho Fica aí, meu Ele tá entrando, ele tá entrando Ele tá entrando Olha o barulho Fica aí, fica aí que ele vai dar as costas pra tudo Tá pra cima, ele tá plantando, ele tá plantando Ele tá plantando Ganhamos Não ganhamos não, ele plantou Ele plantou, meu Puta que pariu Não tem necessidade isso Nossa Caralho, o cara chegou aqui tipo assim Mané, foda-se Ah, meu Deus É, ó, fica quieto aí que ele capulenta Botou dois carrinhos pra vir aqui na frente Aqui, outro aqui Eita, viado O cara jogou a porra da granada flash Quebra esse carrinho Ô, Léo, vem Ô, Léo Vem, vem, vem Que você vai pegar o blitz de coça Vem, Léo Que você vai pegar o blitz de coça Vai, vem, 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 vem Caralho, mano Pegou devagarinho Mano Você matou ele? Não, matei não Toma, cuzão Caralho Aê, caralho Coelho, Léo Vem cá Bora, seu porra Olha o meu porra Já foi, já Tô com 70 E você? 79 Aí, ó Merece uma cabeça Ó Tem câmera pra ir pra trás? Não sei Quase que eu não mato o cara Matei Nossa, Léo Eu meti muita bala em tudo, Léo Ele tá aí embaixo, Léo? Tá, 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 tá Ele Não, além de ficar com muito lag Ele tá Ih, você tá gastando só bala Porque aí não é só bala Eu sei, pô Só tô fazendo buraco aí, meu Sei O que que tu sabe, hein, rapaz? Ó, ó Sai do meio, pesado Ó Brinca não, hein Não brinca não, hein Eita, porra Sai fora Ó, os caras estão entrando aqui Os caras estão entrando aqui, ó Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Tá entrando aí mesmo? Nossa, entrou aqui Me matou Eu dei as costas pra eles Burro, cara, que loucura Mas era blitz Eu dei mole, cara, disse O cara entrou com tudo Não, tem cara do lado dele Que mesmo Pistola, pistola, pistola Pega, pistola Pega, porra Eu também não penso, não Mas quando você tá assim Fora do sufoco Você pensa E o vídeo vai ficando por aqui Valeu todo mundo que assistiu Cláudio favorito se você gostou Se inscreve no canal Se você é novo Se inscreve, beleza? Pra acompanhar os próximos vídeos Se você curtiu esse vídeo aqui E vai ter vários aí Deixa aí nos comentários O que vocês acharam do vídeo É isso aí Tamo juntos, lindos Até o próximo vídeo E valeu Canal de quem participou Tá na descrição Eu acho que é só o Leo Que tem canal, tá? Beleza, fui